E agora vamos curtir o Top 10 com as principais jogadas da rodada de ontem. Começamos com o toco de Anthony Davis em Stephen Curry. Davis, que tocaço! Surge o gol mestre dos magos. Em nono, bela sexta de Naj Marshall. Najee on the run. Yes! Yeah! I don't know what Doug McDermott was thinking. It cost San Antonio. Yes, it did! Oitavo lugar, a habilidade de Delano Benton. Wants it in the corner. Pascal to the ducking. Benton! Oh! How about that? He is sweet, masterful that time. Na sétima posição, o passe de Lonnie Walker e o atropelo de Jock Landale. And you've got to believe it. Oh! Don't do that, Mr. Landale. Em sexto, vamos voar com LeBron James. Aver Bradley pro papai LeBron! Para uma retada com raiva. Jogada 5, a explosão de Nikola Vultjevic. Oh! Nice slip! Passa o Vultjevic! Watch your hand! They thought the party was on the first floor. Quarto lugar, o repertório de Jamoran. Moran takes flight! Oh! Wow! And a foul! And a big time baseline reaction from Jamoran. Terceira colocação, a enterrada de Jonathan Kuminga. Tem mobilidade, tem avanço. Servo comigo! Em segundo, o toco da vitória de Nikola Jokic. E a principal jogada da noite é de Joel Embiid. Ele e o seu jogo são... Deixe o seu like, se inscreva no canal e amanhã tem mais! E depois? E aí O Winواio J beijos! E aí E aí